E aí, gostou? Leva pra casa, me adota E aí, gostou? Leva pra casa, me adota E quando chegar lá Cê vai sentar aí na cabelo Novinha, vem Tem, tem taba na minha pica Tem, tem taba na minha pica Tem, tem taba na minha pica Tem, tem taba na pica Tem, tem taba na pica Tem, tem taba na minha pica Deixa de ser besta Nada vai mudar Cê vai sentar, cê vai sentar Cê vai sentar na minha cabeça Nada vai mudar Nada vai mudar Cê vai sentar na minha cabeça Nada vai mudar Quero ver você sentar No canadê No baile da Suécia Sentando 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 Da minha pica Tá te penetrando 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 Esse é o W7 Martins É o terror do YouTube Ei, gostou? Leva pra casa Minha dota Ei, gostou? Leva pra casa Minha dota E quando chegar lá Cê vai sentar Na cabela Novinha Vem Tem taba na minha pica Tem taba na pica Tem taba na pica Tem taba na pica Tem taba na pica Tota Tem taba na pica 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 Tota Caralho Deixa de ser besta Nada vai mudar Cê vai citar na minha cabeça Nada vai mudar Cê vai citar na minha cabeça Nada vai mudar Cê vai citar na minha cabeça Quero ver você sentar No baile da suécia Sentando na minha pirante Sentando na minha pirante Penetrado, 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 penetrado